Com o tema romântico, vamos montar dois ursos, né, numa gangorra. Então, eu vou pegar um urso azul. Eu vou dar um nó. Vou fazer um outro urso rosa. Dá um nó. E vou pegar o branco, que vai ser a gangorra. Pronto. Esse aqui é um pouco difícil, porque no meio eu tenho que parar, né, e começar o moço. Então, vou fazer aqui o bico, o focinho do urso, tá? Vou fazer aqui a bochecha, a orelha, a testa, a outra orelha, a outra bochecha, fecho. Aqui, ó, é uma orelha. Então, eu vou girar a orelha aqui. Vou passar aqui o bico, só o bico do balão, tá vendo aqui o bico do balão? Eu vou segurar no nó e puxar o nó. Eu vou apertar aqui no fundo, ele vai preencher. E vou fechar a outra orelha do urso. E aí fica a carinha do urso aqui no detalhe, tá? Agora eu vou fazer o pescoço, o braço, a mão, uma mão. E aí, eu vou ter que segurar, tá? Pra fazer o segundo urso. Então, aqui, o focinho, a bochecha, a orelha, a testa, a outra orelha, a outra bochecha. Fechamos aqui, fecha uma orelha, passa aqui o bico do balão, puxa o nó, aperta, fecha a outra orelha, tá? Que é a outra cara do urso, pescoço, o bracinho e a mãozinha. E agora, eu vou juntar as duas mãozinhas, aqui, ó, tá? Cruzar aqui bem a outra mãozinha. Agora eu vou montar o azul, a outra mão do urso, o outro braço e fecha aqui no pescoço. Aí eu tenho o urso pronto, o urso azul. Agora eu faço a mãozinha da rosa, o braço da rosa, cruza aqui, tá? No pescoço. E eu tenho aqui os dois ursos, né? Com as mãos dadas aqui. Eu vou amarrar o bico dos dois balões, como se estivesse beijando na boca. Tá aqui, ó, beijando na boca. Vou fazer o corpo, uma perna, a outra perna, tá? E o rabinho, tá? Rabinho. Aqui eu vou estourar o finalzinho. Vou dar um nó. E vou cortar aqui no rabinho. A mesma coisa eu faço com o urso. O corpo, na perna, a outra perna e o rabinho. É uma bolinha. Eu vou estourar o balão. Vou dar um nó. E cortar o excesso, tá? Agora eu vou reservar. Vamos fazer a gangorra, tá? A gangorra eu vou colocar aqui, olha. Vou cortar aqui. Vou colocar do outro lado. Meio aqui. E aqui eu vou cruzar e passar o bico aqui no meio desse arco. Né? Eu vou estourar esse balão. Restante. E vou dar um nó pra travar essa parte do fundo, né? Vou dar até dois nós. E aí eu vou cortar o excesso. E aqui nós vamos enfiar em cada ponta desse o rabinho. Então esse rabinho aqui, olha. Eu encaixo aqui nessa ponta. E o rabinho do azul, que tá aqui, encaixa nessa ponta. E agora eu vou deixar assim, olha. A pelinha pra dentro. Tá? O rabinho aqui pra fora, tá? Mesma coisa com a rosa. Tá? Tá? A gangorra, ele até balança se precisar. Aリomina, ele até balança se precisar. E aí eu vou levar em cada verschiedene condor. Então eu vou deixar assim, olha.